Especial Expo de Fernandópolis. Oferecimento Cicobi Credicitrus. Há 30 anos apoiando o agronegócio. Churrascaria Boa Vista. Prazer em comer. E queijo Kazumi. O melhor e mais saboroso queijo parmesão ralado do Brasil. Olá, muito boa noite a todos. Estamos começando hoje aqui no SBT Interior um programa especial da Expo Fernandópolis 2014. Durante todos os dias de festa, nós vamos levar pra você de casa tudo o que está acontecendo aqui na Arena. São reportagens especiais dos bastidores, montarias, a reação do público, entrevista com os artistas. Então, a partir das 7h30 da noite, você tem um compromisso comigo. E pra começar, nós vamos falar de uma novidade da Expo Fernandópolis deste ano. A Arena, que está toda coberta. Dê só uma olhada como ficou. Na Arena, o espetáculo em cada montaria. Espetáculo em cada montaria. O público acompanha atentamente o desempenho de cada peão. E para ver todo esse show, nada melhor de que ficar em um lugar aconchegante, confortável. E é justamente desse jeito que ficou a Arena da Expo Fernandópolis. O local está totalmente coberto. O espaço é suficiente para abrigar 15 mil pessoas sentadas, tranquilas. Conforto que deixou a festa ainda mais bonita. Então, agora, nada de sereno, nada de frio. É sentar e ver e se emocionar com os atletas e touros que estão lá dentro da Arena. E vai até amanhã a primeira etapa da Arena Cristal de Rodeio. São montarias em touros e os primeiros colocados se classificam para a próxima semana. Um a um, eles vão se apresentando. São 46 peões em busca do título da Expo Fernandópolis. Alguns ganham destaque. E a primeira missão é, de joelhos, pedir a proteção divina. E agora é hora do show. É o momento de mostrar o que o público quer assistir. Belas montarias. Mas nos bretes, concentração total. São os últimos ajustes nas botas. E a expectativa é grande. Sem sombra de dúvida, Fernandópolis é um sonho de todo peão montar aqui. Em questão do que você me disse, a boiada está pulando muito. Estamos aí na expectativa de fazer o melhor. E vem para cá que nós estamos juntos. Agora chegou a hora. Afinal, é o tudo ou nada? É o desafio peão versus animal. O boi mostra sua força e habilidade. Já o peão precisa demonstrar a técnica para conseguir ficar os 8 segundos em cima da fera. Nas arquibancadas, o público faz a festa, agita, dança. Mas e aí, para quem é sua torcida? Um touro, né? Um touro. Torce sempre o touro e ganhar. Com certeza, né? O peão, não, tem que torcer pelo animal. E em todas as apresentações, o público fica cada vez mais atento. Olhares fixos para a arena, para não perder nada de um dos maiores espetáculos esportivos. É apenas um aperitivo, porque essa é a primeira etapa. Você imagina a semana que vem a segunda etapa. Então, escolhemos a dedo, a tropa, a boiada, melhor dizendo. Escolhemos a dedo, os competidores. E Fernandópolis esse ano, se Deus quiser, vai ser um marco na região inteira. E são justamente esses espetáculos que fazem das montarias da Expo Fernandópolis uma das principais do país. E que para a próxima semana, cada desafio prenda ainda mais a atenção do público. Que os máximos oito segundos que o peão conseguir ficar em cima do touro sejam um show inesquecível. E este é o primeiro ano em que o SBT Interior está aqui na Expo Fernandópolis. E quem passar por aqui durante todos os dias de festa, vai poder conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Então, acompanhe agora o que nós montamos para vocês. E esta é a primeira vez que o SBT Interior está aqui na Expo Fernandópolis com essa parceria com a organização de uma das maiores feiras agropecuárias de todo o país. E nós vamos mostrar agora para vocês o nosso espaço aqui na Expo Fernandópolis. Espaço para você, amigo, parceiro do SBT, vir até aqui e conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E a gente começa mostrando justamente esse ônibus aqui, que está todo plotado com a logo da SBT Interior. Um trabalho muito bonito que foi desenvolvido justamente aqui para a Expo Fernandópolis. E agora a gente vai mostrar um pouquinho aqui do lado de trás, que é justamente onde a gente vai receber os nossos clientes, receber os nossos amigos para essa festa maravilhosa. desse lado aqui a gente pode perceber um espaço rústico de imóveis que estão aqui justamente para as pessoas ficarem conversando, batendo um papo, aproveitando esse momento descontraído na Expo Fernandópolis. E aqui, todo esse espaço, bem tranquilo. Algumas pessoas já estão aqui visitando o SBT Interior, o nosso ônibus do SBT Interior aqui na Expo Fernandópolis 2014. E a gente vai vir aqui um pouquinho conversar com essas pessoas, ver o que eles estão achando desse nosso espaço, esse espaço que vai ficar aqui durante todos os dias da festa, para você realmente poder conhecer. Aqui já tem algumas pessoas. Como vai? Tudo bem com você? O que está achando aqui desse espaço do SBT Interior? Maravilhoso. Bom, bom mesmo. Aconchegante, vem aqui bater um papo. Sim. E para você, como que está sendo aqui? Está sendo muito bem recebido aqui pelo SBT? Ah, demais. O pessoal do SBT é bem receptivo, né? E um lugar bem confortável, né? Para a gente curtir a festa. Um lugar muito legal. Legal. E para você, está gostando aqui também? O que achou do nosso ônibus? Sim, muito legal. Tudo confortável, muito bonitinho, organizado. Pessoal simpático. E esse ônibus, por onde passa, todo diferenciado, chama realmente a atenção de quem vem aqui, de quem está visitando a Expo, né? Com certeza. Só você ver o pessoal aí tirando foto, comentando, querendo conhecer. É um diferencial. Ele é o tamanho, a cor. É um ônibus no estilo americano, que é um diferencial, né? E é bacana. É uma coisa... Nós temos que procurar algo diferente. Temos que conquistar o pessoal de alguma forma, né? Bom, e agora nós estamos aqui pelo lado de dentro do ônibus. Vamos conhecer um pouquinho como que ficou esse espaço. Um espaço muito bonito, muito aconchegante. Aqui a gente tem um monitor com músicas, DVDs passando. Aqui algumas poltronas para receber as pessoas que vêm até aqui para conhecer. E essa ideia do ônibus é uma ideia bastante interessante. A gente vai entender um pouquinho desse projeto aqui com a nossa contato comercial do SBT Interior, a Márcia Escoque, que está trabalhando já há alguns meses nesse projeto com o SBT Interior. Márcia, como que é ver todo esse projeto agora sendo realizado, toda essa estrutura aqui para o SBT Interior? Pois é, Leandro. Eu acho que é uma conquista, né? Tudo a gente conquista. E trazer esse projeto, trazer o SBT Interior aqui para Fernandópolis, realmente foi uma conquista. Então, eu estou muito realizada, estou bem feliz pelo resultado que nós estamos obtendo aqui. Márcia, agora, o porquê da ideia de transformar esse ônibus nesse ambiente tão gostoso? A ideia, na verdade, ela vem para receber os nossos patrocinadores, os nossos convidados, autoridades. Você vê que nós temos aqui um estúdio, né? Para que a gente possa estar fazendo isso de uma forma bem mais aconchegante do que você simplesmente montar um stand. Então, essa é a proposta. E nestes dois primeiros dias de festa, já rolou muita música no palco da Expo. A abertura ficou por conta da dupla Jorge Henrique Rodrigo. Eu conto até 10 Imaginando abrir os olhos e te ver aqui E ontem foi a vez de uma das principais duplas sertanejas do país, Fernando Estarocaba. Dê só uma olhada como foi. Eu, particularmente, já fui em alguns shows de vocês e sempre vi, é uma estrutura perfeita. Música também, efeitos. Isso é um compromisso de Fernando Estarocaba com o público? A questão da bolha? Tem tudo isso. Faz o show ser diferente, né? Faz sim, com certeza. Tudo começou lá atrás, né? Com a história do Guindácio. Então, o pessoal está sempre esperando algo novo, né? Teve a bolha. Então, eu acho que isso tudo faz com que o show cresça, né? E se eu tiver saco na pelejão, no Paquinha do Caribe, Deus me livre, poderia estar agora no hotel, e nós temos em Dupla. Vem mais coisa nova por aí? Vem, com certeza. Tem que estar sempre conferindo o show da dupla. A gente, além de repertório renovado, a gente sempre tem que estar trazendo coisas novas. E, cada dia, quem for no próximo show ou no outro, sempre vai ter uma coisinha nova, diferente. Certo, sucesso cada vez mais pra vocês. Obrigado a vocês, valeu. E olha só quem sobe ao palco daqui a pouquinho na Expo Fernandópolis. Eu trago minha paz por um beijo seu. Eu trago meu destino pra viver o seu. Eu trago minha cama pra dormir na sua. Isso mesmo, Luan Santana daqui a pouquinho, às 11 horas da noite, no palco da Expo. E neste domingo, é a vez de Cristiano Araújo. E o especial da Expo Fernandópolis 2014 de hoje fica por aqui. Mas não se esqueça, a gente se encontra na segunda-feira, a partir das 7h30 da noite, com muito mais diversão pra você. Até lá. Tchau. E queijo casumi, o melhor e mais saboroso queijo parmesão ralado do Brasil. E queijo!